Música Vivenciar em ti Renovar conhecimento Progredir Ser um cristão não é apenas Conhecer os mandamentos É investir Na reforma moral Dos exemplos que o mestre deixou Transparecer as verdades do interior No trabalho do bem Na busca incessante de paz Sempre ajudando àqueles que precisam mais Chega de me esconder do meu dever De reprimir meus sentimentos Tentando enganar aquele que me fez Jogar palavras pelo vento Vivenciar em Cristo Vivenciar em Cristo Eu vou Chega de me esconder do meu dever De reprimir meus sentimentos Tentando enganar aquele que me fez Jogar palavras pelo vento Vivenciar em Cristo Eu vou Na reforma moral Nos exemplos que o mestre deixou Transparecer as verdades do interior No trabalho do bem Na busca incessante de paz Na busca incessante de paz Sempre ajudando àqueles que precisam mais Chega de me esconder do meu dever Chega de me esconder do meu dever De reprimir meus sentimentos Tentando enganar aquele que me fez Jogar palavras pelo vento Vivenciar em Cristo Eu vou Chega de me esconder do meu dever De reprimir meus sentimentos Tentando enganar aquele que me fez Jogar palavras pelo vento Vivenciar em Cristo Eu vou